No ano de 2023, cerca de 300 veículos foram encaminhados para o pátio do 23º Siretran, no município de Juara. Entre esses veículos, motocicletas é o que apresentaram maiores irregularidades. Conversamos com o chefe da unidade do município, que falou o histórico dessas detenções desses veículos e o destino dado a cada um deles. No ano de 2023, foram removidos ao nosso pátio 300 veículos. Desses, 225 foram sanados suas irregularidades e foram liberados. E no nosso pátio encontram ainda uns 75 veículos removidos, aguardando com que o proprietário venha sanar suas irregularidades para que seja feita a liberação. E desses 75 veículos que atualmente estão, qual o prazo para que eles sejam regularizados, para que não sejam também encaminhados para reciclagem? Dentro de 12 meses, um ano, se o proprietário não manifestar interesse na retirada do veículo, ele está apto ao processo de reciclagem, que acontece geralmente no mês de maio, todo ano. Aí, se o proprietário não veio, infelizmente o veículo dele vai para a reciclagem sucata. E, pelo que vocês têm percebido, quais são as maiores irregularidades que fazem com que esses veículos aí ficam detidos aqui no Siretran? As maiores irregularidades hoje, Herbert, é sem CNH. Você pode olhar os autos de apreensão removidos da polícia militar, é sem CNH, segundo o caso é descarga livre, sem retrovisor, é uma das causas que mais estão adentrando ao pátio da 23ª Siretran. E essas regularizações que as pessoas, os condutores de moto, os carros, devem fazer, evita também acidentes, né? Infelizmente, ano passado a gente teve muitos, então, sua recomendação aí? A gente recomenda que a população ande em dias, certinho, com o seu veículo, o equipamento obrigatório, já diz o próprio nome, obrigatório, um retrovisor, está com o seu escapamento original, porque descarga livre, a gente sabe, a gente tem filho, você está curtindo um final de semana, infelizmente, acorda a criança dormindo no colo, irrita, passa em frente ao hospital, casa de idosos, então, infelizmente, descarga livre. É uma das grandes causas, né, que estão adentrando o nosso pátio e causa muita preocupação para a população. Infelizmente, Rafael, nós temos percebido o que golpistas têm utilizado de diversas ferramentas para fazer novas vítimas, inclusive usando o nome até do próprio DETRAN para aplicar golpes. Qual a recomendação do Géus Terceiro Siretran e também de toda a unidade do DETRAN de Mato Grosso? A recomendação é que entre sempre no site oficial do DETRAN, que é o www.detran.mt.gov.br. Lá você vai acessar com sua placa, o Renavan, e vai pedir seu CPF. Lá, sim, vai sair as guias oficiais. Qualquer outro site falso, não entre, pessoal, não faça o pagamento, porque depois é difícil de receber isso de volta.